É porque hoje em dia também, né, pastor, tá rolando muito a questão dessa, atualmente, teve uma parte da teoria da prosperidade, agora a gente já tá entrando numa teoria coach, né, o bem-estar, aquela coisa de, nossa, né, as palavras bonitas e tal, e aí a galera pega a Bíblia, né, pastor, pega os textos ali sem contexto e bota pra poder rolar, como é que faz, pastor, pra desmistificar isso? Então, eu tava no meu Instagram, eu fiz até um texto sobre, um texto não, um vídeo sobre isso, quando o principal ícone da teologia coach, ele pega lá o Salmo 51, verso 17, quando o salmista diz que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará, o texto diz isso. E aí, esse principal ícone, ele diz que um coração quebrantado e contrito Deus não resistirá. Ele mudou uma palavra, e mudou o contexto todo. Por quê? Porque se ele não, se Deus não resiste, ele diz, você é o ponto fraco de Deus. Ou seja, a gente tava tomando um cafezinho agora, né, eu não consigo resistir a um café. Ele tá dizendo que você é o ponto fraco de Deus. E aí, olha que legal, eu descobri que eu sou, eu sou tão amado, tão amado, que eu sou o ponto fraco de Deus. Isso massageia o quê? O meu ego. E quando massageia o meu ego, eu começo a me emocionar, começo a chorar, começo a fazer uma catarse. E eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Se você ouve uma pregação no domingo, você não, as pessoas, né, ouvem uma pregação no domingo, e elas dizem, uau, que pregação fantástica. Na semana seguinte, elas resumem uma pregação de 50 minutos em uma frase. Daqui a três anos, elas não lembram nem do tema que foi falado. O que fica pras pessoas? Pras pessoas não fica o que você falou. Pras pessoas ficam a impressão que elas tiveram do que você falou. Então, se tá numa pregação e tem aquela emoção, tem aquele emocionalismo, tem aquele choro, tem aquela catarse, ela sempre vai ver aquele pregador, aquela pregadora, uau! E aí, quando eu abro isso, as próximas vezes que ele ou ela falarem, falar, tudo o que ele falar, eu vou engolir. E a Bíblia não diz pra eu fazer isso, muito pelo contrário. A Bíblia chama lá em Atos 17, os crentes de Bereia como mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo o que Paulo falava, eles examinavam na escritura pra ver se o que Paulo falava estava de acordo com as escrituras. E isso o povo de hoje não tem condições de fazer. Por quê? Por causa da sua primeira pergunta. Se a pessoa não lê, se ela não conhece, se ela não sabe interpretar, a pessoa engole tudo. Verdade. Ainda mais quando tem um fundo musical, é aí que ajuda mesmo, né? Ah, sim! Fundo musical, luzes, cores, tudo é voltado pra gerar o quê? Emocionalismo. Que é muito diferente de emoções. É claro que o evangelho, ele mexe com as nossas emoções, porque o evangelho, ele mexe conosco por inteiro. Por inteiro. Mas emocionalismo, um emocionalismo que quando você, você não, quando a pessoa sai dali, não muda nada. Ela não é compungida a fazer nada diferente. Quando Pedro, ele prega lá em Atos 2, e ele termina o discurso dele, a multidão diz, o que nós vamos fazer? E ele diz, arrependei-vos e sejam batizados pra que os vossos pecados sejam perdoados. Ou seja, o que nós vamos fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? E aí a palavra de Pedro é, arrependa-se. Façam alguma coisa. Batizem-se. Mudem de vida. E isso, as pessoas não querem ouvir hoje. É, mas assim, também há de convivir que se realmente for pregar o evangelho da Bíblia, né, cara? Da salvação mesmo. Não dá muito público, né, pastor? Não, Tiago. O Tiaguinho. Pastor Tiago. Lá em Tiago 1, 2. Irmãos, tede por toda alegria o passar desporprovações. Quantas pessoas tinham na igreja dele? Quando ele diz, ó, irmãos, tenham por toda alegria o passar despor tribulações. Tinha ele, a mulher e os dois filhos só. É. Ó. Tinha ele, a mulher e 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 a